De acordo com a Defesa Civil do Estado de Santa Catarina, município de Lontras, no Alto Vale de Itajaí, registrou a terceira maior temperatura entre todos os municípios catarinenses nessa quinta-feira, ficando atrás apenas de Caibi e Itapiranga, no oeste do estado. Lontras registrou 37,9 graus e a sensação térmica ultrapassou os 40 graus. Em dias de calor extremo, a Defesa Civil recomenda evitar exercícios físicos ao ar livre e hidratar-se regularmente. Lembre-se de redobrar os cuidados com crianças, idosos e pets. Brenda para a Rede Web TV, a sua TV online. Legenda Adriana Zanotto